Vamos fazer a volta Vai ganhar a estrada, hein? É, Guilherme? Vamos que vamos Pegar o caminho de casa? É isso aí mesmo Como é que é, Mari? Chegar da hora, preciso de ir embora? Chegar da hora, preciso de ir embora É assim, ó? Foi longe ali, Mari? Você foi longe? Ah, na represa? Aê, Guilherme, hein? Dá quantos cantos na tua volta aí, Anga? Tá voltando embora? É É 18 18 A mulher era o bom, né? Refrescou, né? Ah, agora foi bom Já vai embora hoje Amanhã vai estar meio ocupadão Esse lático aí é meio curtume? Isso, meio curtume Você tá chique, hein, rapaz? Ó, vô, é isso aí, vô? Hã? Eita, Caetano, não, hein? Caetano tá gostoso já, Caetano? 11 anos Rapaz, já tá ficando homem de verdade, hein, Caetano? Hã? E esse lenção ajeitado, hein? Bom também, né? Dá conta de fazer ela deitar, não? Vamos lá, vamos ver Vamos ver Vai conversar com ela lá, vamos ver Vai Rapaz, ele tá determinado, viu, hein? E daí, Caetano? Deu conta, Caetano? Ó, meu Tá firme, rapaz Ó, firme Parabéns, hein, Caetano? É, vô? É isso daí? Vô, vô, chique, né? Vô, chique Vô, chique É isso aí, viu? Realizado? Você viu como é que é, ô, Adriano? Ô, Dudu Não me atrai, né, gente? Traia, cara Então não é um abacaxiça pra fazer, não Não, faz um nó, tá? Um nó Chega usar o cordão também, o cordãozinho, não? Não, não precisa Não Então isso aí é o capricho do boiadeiro? Só o abacaxi que precisa do nosso cordão Nem todos os animais aceita também, né? Até o limão que é meio Não deixa que às vezes nunca foi feito, né? Sim Olha o limão que tem mais rápido direto Você vai fazer? É Deu duas voltas aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Ah, você deu duas voltas É mais fácil de soltar E vamos pra estrada Só um lagacho a ele Deixa o camubu a rocha Olha lá, ó Obrigado, hein? Tá bom Você tá desembuchando ela? Ah, é Mas por quê? Ela tá acontecendo o quê? Ah, faz tempo que tá parado Igual a sacome, né, rapaz? É Fica bem grandão, né? Não pode ficar Você quer se garantir, né, rapaz? Olha isso, Marlon A experiência, hein? Essa molecada tá aprendendo tudo já, né? Guilherminho já tá Olha lá, ó Dá um repasse É de madrinha a outra lá, não? Olha lá Então, a princípio, o Marlon tá aí E acaba madrinhando ela, é isso? Já tem meio caminho andado aí E aí Você está vendo o animal parado? O animal que fica parado é isso daí Tá vendo? Tem que empuxar, né? Chama pro Lippo Ô, Marlon Compa ele ali um pouquinho Acabou o problema Então, essa pegadinha aí Atrás afogou um pouco Já, já Bicho é viago, hein? Não tem problema não Isso aí faz parte Não tem nada Não tem aí mesmo Deixa ele parado pra ver o que que acontece, né? Não tem problema não Não tem problema não Tem que acontecer Não Não tem problema não Vamos deixar pro lado Não tem problema não O homem tá reajustando a traia Vai Dois Um, dois Um, dois Ainda mais Vai, vai Vai A CIDADE NO BRASIL E ele faz no moalice também? Tudo Eu acho que até... Ui, vaca, acho que ele capeta Agora aceitou A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou Até na estrada agora Alô, até mais, obrigado a vocês, hein Tchau, 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 tchau Legal, pessoal Legal aí CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música